Alô galera de São Paulo que vai a BGS Eu tô aqui pra falar rapidinho pra vocês que eu vou estar na BGS sim todos os dias E cada dia eu tenho uma coisa diferente, cada dia eu estarei num lugar diferente, então vamos lá Dia 8 eu vou estar no dia de imprensa, então se você vai estar na BGS no dia de imprensa Estarei lá também trabalhando pela Ubisoft Dia 9 eu vou estar na Microsoft pra participar de um campeonato que vai ter lá bem legal de Relu 5 Então dia 9 estarei na Microsoft, não sei o horário ainda Mas provavelmente o dia inteiro eu vou estar lá perto da Microsoft, você quer me ver dia 9? Microsoft Dia 10 é meio que uma incognita Eu ainda não tenho certeza do que farei dia 10, mas você pode me encontrar provavelmente Ou no estande do YouTube, ou no estande da Ubisoft, ou no estande da IGN Dia 11 eu estarei no estande do YouTube às 2 da tarde pra atender vocês inscritos que querem lá tirar umas fotos E às 5 da tarde eu estarei lá pra fazer uma live aqui no meu canal E dia 12 eu vou estar no estande da IGN, certo? Então você que também quer ir lá tirar foto, dia 12 eu também estarei no estande da IGN Mas o estande pra achar a Malena sim, que talvez Malena esteja sempre, é o estande da Ubisoft Então senhores, todos os dias na BGS vejo vocês, partiu pro vídeo que tá muito bom Falou! Oi, Pão Bonito, aqui é a Malena0202 Trazendo aqui pra vocês o nosso canal Mais uma gameplay constantemente a mais do que época E dessa vez, meu povo, estamos aqui Para mais um episódio South Park, The Stick of True Aqui pra vocês, a nossa saga do Do gótico suave, né? Se você não está acompanhando, que feio Que feio Vai acompanhar, cacete Vai acompanhar que tá muito bom Certo e galera, no último episódio a gente salvou o Craig da detenção Derrotamos aquele grande monitor de corredor Raw monitor ruivo E foi muito louco Se você não assistiu, vai lá dar uma assistida que tá bem bacana A série toda tá muito legal, porque esse jogo é um jogo sensacional Pra mim foi o melhor jogo de 2014, senhores Então, a gente tá aqui agora Num porão Atrás do bardo Que é o cara que provavelmente está com o Stick of True Que está com o que a gente quer E a minha arma brilha, cara Essa arma deve ser muito bolada Porque ela brilha Se a arma brilha Opa, aqui ó A máquina de lavar tem coisa Dinheiro É sempre bom dinheiro Muito bom Aqui tem alguma coisa Aqui não tem nada É sempre bom a gente olhar por coisas aqui em South Park Porque, cara, quanto mais coisa você ter Mais dinheiro e mais bolado você fica, né? Porque o mundo gira em torno de dinheiro aqui Pera, fica de boa aí, Butters Butters, cala a boca, caralho Eita, eita Puta, é o Aleijadinho, cara Eu nunca lembro o nome dele É o Aleijadinho Aleijadinho Vesgo E... Ah, meu Deus Lascou Isso é trap É uma bilada Sino E gago Aleijadinho Vesgo e gago, né, gente? Segura a barra de espaço para pular Ok Eu acho que ele vai ficar meio ano aí Eu acho que ele vai ficar meio ano falando lá Mas bacana, galera Então parece que a treta vai ser difícil Parece que a treta vai ser complicada Então a gente tem aqui Três caras Nossa, o que ele aumentou? Ele aumentou o poder dos caras? Meu Deus Então a gente tem a bola de queimada E vamos usar isso aqui primeiro, né? Então vamos ver o poder desse rolê Bate 30 Bate 30 Não, o outro tava batendo mais forte, né, cara? O outro tava batendo bem mais forte Chateada Por que ele brilha então se não é forte? Você foi iludida É, eu fui espadachim Pode vir, mano Ataque aumentado Ih, o bagulho vai ser louco Pera Ele tá em posição de contra-ataque Então a gente... Opa 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 Muito bem, Butters Defendemos tudo, galera Opa Opa Ai, carai Flecha maldita Agora vem o outro Ai, carai Flecha maldita Dois Cara, ele fica aumentando o ataque dos caras, véi Eu vou bater em você, filha da mãe Pera aí, galera Vamos lá Calma Muita calma nessa hora Ele tá contra-atacando Então vamos tacar a bola de queimada nele, boladão Aê Nossa senhora A bola de queimada é bolada A bola de queimada é bolada, Butters Me cura Me dá uns tapinhas na costa, Butters Eu tô animada Eu estou aqui animada Vamos... Vamos dar um... Um... Boa Caraca O Butters é muito forte, cara Mas o ruim Ai Nossa, o Butters tá com um de vida Puta merda O Butters tá com um de vida O Butters morreu Calma, galera Ele tá... Que filha tamanho esse cara aqui, véi Pera A gente ainda tá sangrando A gente tá perdendo um por partida Vamos usar aqui uma poção de ressurreição Que a gente já tem E vamos voltar o Butters à vida Porque afinal a gente precisa do Butters, galera Volta aqui, Butters E vamos... Mano, vou descer o sarrafo nesse maluco aqui, ó Nossa, 120 Não Aí já... Calma Tô preparada Boa Defendi os dois Boa Defendi os dois 3, 2, 1 Desce o sarrafo, Butters Muito bem 89 de dano Acelerado? Como assim acelerado? Ele vai atacar mais alto? Mais rápido? Caraca, véi Esse maluco é muito filha da mãe Não! Ai, eu selecionei o cara errado Agora eu vou tirar ele de jogo Pra ele não voltar mais Porque ali ele ainda podia ser ressuscitado Agora que ele não tá mais ali Ai, carai, de ar Filha da mãe, Butters Não Eu vou... Eu quero... Eu quero voltar Não! Selecionei errado de novo Desculpa, gente Desculpa Pelo menos ele não vai voltar Mais penalidades removidas Cara, matou o Butters de novo Não, não, não Eu vou descer o sarrafo nesse maluco aqui Eu vou descer o sarrafo em você, brother Você sai daqui, ó Toma 140 F*** em dois Seu fila de mamãe Foge mesmo Mas que surra Exatamente, cara É assim que faz O Butters É uma vez Butters É uma vez Butters Nossa, mais uma rodada Mais uma rodada aqui Peraí, pegar tudo Vamos pegar tudo Vamos pegar tudo Caraca, galera Ah, aqui, ó Vamos peidar na mão Cadê, cadê? É, perto Vou peidar na mão, mano Aqui, ó Olá Carai Pegar tudo Se eu peidar na mão aqui Não, não quero Eu quero peidar aqui, ó Boa Boa Quase que eu fiz um bagulho aqui Pera A gente precisa desligar isso aqui Que tá dando choque, tá vendo? Como é que vamos desligar isso aqui, galera? Não faço ideia Puta merda Aqui Oh Não funcionou E se eu tacar a bola nele? Ai, o Artadol Taca a bola nele Taca a bola nele Abre ali pra ele desligar pra mim Ele vai desligar pra mim Calma Pera Eu não quero tretar Eu não quero tretar com eles Ai, meu Deus Ele se lascou ali Não, 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 não Pera Toma 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 Ai, cara Eu bati neles Mas eu tinha atordoado os dois Tá, galera Vou terminar com eles aqui rapidamente E eu já volto Muito bem, galera Batei eles todos aqui Ganhei um arco Ganhei um arco aqui boladão Por ter ganho deles Legal E agora que eu vi que o Craig tinha aberto ali pra mim Pegar tudo Eu não consigo Pera aí Vamos falar com o Craig Tá Pera aí Que Vai curar ele Vai curar ele Pronto Boa, Butters Curou ele E vamos olhar aqui esse arco que a gente pegou Talvez esse arco seja melhor do que a gente já tenha Aqui Arco do elfo Ele Ó Tiro três vezes Vinte vezes Vou equipar Vamos testar esse arco de elfo aqui E vamos subir Ih Boa, já abriu Bacana Fiquei preocupada Porque eu achei que a gente ia ter que procurar uma chave Mas a gente já conseguiu Agora A gente tem que ir atrás do bardo Caraca, galeri Caraca, galeri Nossa Pera Estamos na cozinha Pera aí, cozinha Pera, pera Vamos lá Mais uma treta Mais uma treta show Vou terminar com eles E aí eu só volto de novo Mais uma vez, galera Terminando aqui em geral Agora o Cartman tá ali no meio da galera Meio na merda Então vamos mandar Cura ele Vai lá Vai lá Toma Muito bem Cartman, levanta Você está curado Tá sangrando horrores na boca Eu achei que era só que de verdade, mano Não vamos deixar, cara Não vamos deixar eles estuprar Precisa Kenny Calma aí Vamos pegar tudo aqui, meu filho Tô tomando tudo aqui na casa Vai tirando A casa não é minha Calma aí, tô levando É tudo Tá, galera Agora, ó Peido na mão Vamos tacar o peido Pera aí Eu preciso peidar aqui, cara Eu preciso peidar aqui Peida aqui, Malene Peida aqui Peida aqui Ah, não funcionou Não funcionou Não funcionou Eu não tô lembrando como é que foi pra peidar Não, Butter Pera Aqui, ó Isso aqui a gente quebra Ai, carai Ai, 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 ai Tô machucando Nossa, machucando Que horrores Pera aí Eu preciso lembrar como é que peida Eu acho que eu tô sem mana Ah, não Ah, lembrei Lembrei Boa Funcionou E vamos quebrar isso aqui Isso aqui tá brilhando Por que eu não consigo quebrar isso aqui? Chateada Chateada Olha lá Vamos peidar ali Boladão Calma Vai Erramos Ah, galera Lembrei Lembrei que eu tenho que Lembrei que eu tenho que fazer Eu tenho que Isso, atiro aqui E atiro aqui Agora eu peido aqui, ó Peido ali Estouramos Logo estourei o negócio Logo estourei o negócio aqui Olha lá a treta ali Ai, boa Valeu, valeu, valeu Quebra aqui Quebra aqui Pera aí Eu quero atordoar o maluco ali, mano Eu quero atordoar o maluco ali Pra gente conseguir subir boladão Eu quero atordoar o maluco ali Vai, 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 vai Quase subir Agora vai ter uma treta louca aqui, cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus O bagulho dele pega fogo Rapá Rapá Que ignorância é essa aqui, mano O bagulho pega fogo, mano Você mesmo 584 de vida É ele mesmo que eu vou focar Foca ele, cara Galera Vou terminar com ele aqui rapidão Nossa Mas ele Ele tem Ele tem gente que cura ele Isso vai ser uma boss fight louca Vai ser uma boss fight louca Então eu tenho que eliminar os Os camaradinhas dele lá Ele está canalizando Vou peidar nele Vou peidar nele Peraí que eu vou peidar nele aqui Cadê a minha porção de mana Pequena Já vi que tem um fezão ali Vai funcionar Horrores Vamos peidar nele pra não funcionar Magia Urro do dragão Vamos lá Urro do dragão Aê Funcionou? Ele é imune Ele é imune ao peido E ainda tem Ai, caralho Ferrou, galera Ferrou Peraí que eu Butters É agora É agora que ele vai ter que usar O poder dele Pra gente terminar Isso aqui logo Nossa Galera Rapá O que ele está fazendo aqui? Rapá 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 Como fucking assim? Eu tenho mais duas poções de... Nossa Ele canaliza ali o rolê E ele vem com... Fura... Mano do céu Peraí Nossa senhora A gente está muito lascado A gente está Muito Lascado A gente precisa tirar Esse maguinho Da jogada Porque ele está Curando ele Galera Estou pra finalizar ele Ele está no finalzinho Da fucking vida dele Ele tirou o Butters Da jogada E agora eu tenho que tomar cuidado Pra eu não ser finalizada Opa Vamos lá É agora É agora É agora Estou quase lá Vou dar Uns tapas nele aqui Show Boa Terminamos Caraca, galera Foi difícil Eu fiquei acho que uns Sete minutos Só nessa batalha Só nessa batela E o Butters Já voltou Bacana Então vamos lá Galera A gente tem Na teoria Teremos que subir Mas seguinte Opa Vamos pegar aqui os itens Eu quero pegar o item Do boladão Cadê? Ele não tem nenhum item Boladão pra mim Chateado Ele não tem nenhum item Boladão pra mim E o que isso aqui Está brilhando? Eu quero ver Por que isso aqui Está brilhando tanto Eu vou colar aqui E dar uns tapas Nisso aqui Não dá? Mas está brilhando Ah, rapá Isso aqui faz o que? Faz nada Ok Certo? Então galera É o seguinte Opa Tem coisa brilhando aqui Pegar cocô e xixi Não sei o que Cocô e xixi Ok, ok Certo? Então galera Seguinte Nosso episódio de hoje Só o parte desse Cofre vai ficando por aqui Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Se gostou mais É na cobertura De ler Nas suas redes sociais Certo? E tem um outro vídeo Aqui em cima Caso você queira assistir Ou melhor Você vai clicar Clica aí Boladão Porque tu vai gostar Do vídeo Tenho certeza Certo? Calma cara Calma cara Porque a da princesa da Kenny A da princesa da Kenny Não tem nem buraco Pra onde ser feita Essas coisas Certo? Então meu povo Fica no porquê Um beijo E eu fui